Então vamos lá, vamos começar o papo sério. O chip art já esgotou? Pô, que triste fim. Vamos lá, vamos falar agora sobre Essen 2024. Beleza? Pra quem não sabe como é que é essa nossa brincadeira, eu vou lá no Board Game Geek, pego a lista de lançamentos de Essen, filtro pelos que receberam mais thumbnails, mais hot, e filtro só por jogo base. Eu não falo mais de expansão, vamos falar só de jogo base. E antigamente a gente falava dos 50 mais votados. Hoje eu falo só dos 25, pra não ficar uma coisa gigante, pensativa, ninguém, pô, fica aqui 50 horas aqui, não tem necessidade. Vamos falar só dos primeiros 25, dos 25 mais votados, escolhidos de Essen. Beleza? Vou botar pra cá a listinha original, pra eu poder ficar vendo aqui vocês falando, e por aí vai. Vamos para esse, vamos começar aqui pela lista, né? O 7, que é o mais bombado da lista, 930 thumbnails. Vamos abrir aqui a caixinha. 1 a 4 jogadores, de 40 a 60 minutos, dificuldade 3.73, é aquele joguinho pesado, tá? Tem uma cara boa, não vamos negar aqui, ó. Tem uma carinha boa, tem uma brincadeirola aqui, ó. Parece o Pulsar, né? O Pulsar tinha aquela brincadeirinha aqui. Será que tem alguma coisa a ver com o Pulsar? Vamos ver aqui. Tem uma, vamos ver se sai, sai assim, pera, né, filha, né, eita, porra, o que é isso aqui? Agora, o designer. Esse designer, a gente conhece alguma coisa dele? Pô, o cara chegou bombando, né? Ele tem 3 jogos na lista de Essen, porra. Pra tu é hype? Ele tem 3 jogos na lista de Essen, porra. O Galileu, o Galilei, tá nos top 50, e o Tee Garden também. Esse cara é uma máquina, porra. Ó, Link Games. Ele só tem 3 jogos. 3 jogos no ano de 2024, 3 jogos no Hot de Essen. Esse cara aqui, pera, se isso aqui não é hype, se isso aqui não é hype, porra. Absurdo isso, porra. O cara já começou metendo 3 jogos na lista, porra. Não tem outro jogo do cara. O cara só tem 3 jogos lançados. Será que ele vai atropelar o nosso Alexander Pifster? O Neymar de uma geração de board game, que fica lambendo o saco do Pifster. Ah, o Pifster, o Pifster é sinistro. Porque o único cara que eu conheço que bombou assim, de uma hora pra outra, foi o Pifster, né? Entre 2014 e 2017. Que ele veio atropelando o Alexander. Todo ano o cara emplacava um jogão, né? Agora, esse maluquinho aqui, esse corão dele, Thomas Hollick. Magulho é brabo, porra. Os 3 primeiros jogos do maluco, os 3 primeiros. Os 3 estão entre os 50 a mais bombados de Essen. Só isso. Só isso. Porra, me desculpa, mas não tem como esse 7 não entrar no hype. Não tem, eu vou... E já boto ele também pelo peso, né? É um jogo elaborado. Vários componentes aqui. Não tem uma fotinho do tabuleiro inteiro, né? Ah, tem aqui, tem aqui. Esse aqui mostra melhor, né? Tá com uma cara muito boa. Eu pensei que ele fosse o designer do Pulsar, né? Porque o Pulsar também é da Check Game Edition. E tem essa brincadeirinha aqui, de encaixar as paradinhas, de fazer as paradas lá. O Pulsar é um jogo que eu vendi e me arrependo, tá? E me arrependo real. Mas acho que é isso, né? O 7 não tem que ser outro lugar que não seja o hype real. Já começa com o hype real pra ele. O outro tem o Sivolution. O nome me pega? Me pega, né? Me pega. O nome me pega. Mas já jogou ele, Marquinhos? Já jogou o Pulsar? O nome me pega. De quem eu jogo? Simplesmente Stefan Feld. Eu não consigo imaginar nenhum jogo do Feld sendo lançado em S e não sendo um hype. Não sendo um jogo que vai, geral, cair em cima como se não houvesse amanhã. Um a quatro jogadores, 90 a 180 minutos, ou seja, já é pesadão. E o peso dele, 4,25. Os Euro Tarja Preta. Se não tiverem agora dando testada na cabeça, porque não vão pra Essen comprar o jogo. Porra, eu sou uma geladeira, mano. Vamos ver aqui. Alguém aqui já lançou isso aqui, a Braba no Brasil? O Sivolution? Ninguém lançou, né? Ninguém se manifestou aqui, não, né? Ninguém se manifestou. Oitenta e cinco querem. Eu vou botar aqui o quero também. O foda de botar quero aqui, que toda vez que botarem pra vender no Ludovic, vai aparecer uma notificação pra mim. Mas, ó, zero joguei e oitenta e cinco quero. Galera tá atrás, né? Galera tá atrás. E aí? Porra, cara. Feld, Essen, 4,73 de peso. 180 minutos pra quatro jogadores? Porque é 180 minutos pro máximo dos jogadores, é o que que tá dando aqui. Isso aqui, meu amigo. Pra mim é hype. Pra mim é hype. Não tem um pra onde a gente correr. Vocês acham que tem pra onde a gente correr? A gente teria pra onde correr nesse caso? Acho que não tem. Acho que não tem pra onde a gente correr. Não tem. Não tem pra gente correr. O que a gente vai fazer agora aqui? É hype, pô. É hype. É hype. Não tem como. Endeavor Dipsy. O Endeavor já é de uma franquia, né? A gente tem outros Endeavors aí, né? Ele tem uma famíliazinha já, né? Não tem aqueles bases de... My Games, Video, Versions. É um jogo... De tudo que a gente olhou até agora, é o mais suave, né? Tá 285 de peso e 120 minutos só. Só duas horinhas de jogo de quatro jogadores. Ele tá com a cara muito mais suave. Não está categorizado. Tem uma cara boa. Mas daí a ser hype? Eu acho que já é um pouco demais, né? Vamos ver aqui o cidadão. Ih, fechei tudo. Vamos ver aqui a fichinha dele, ó. Carl Wiltz. Vamos ver o que esse cara aqui já fez. É, ele é o designer do Endeavor normal, né? Do Age of Sail. Que é um ótimo jogo. Mas até onde eu sei, é um jogo mais elaborado. Não, não, é coisa 285. Pô, eu não me lembro do Endeavor ser tão tranquilo assim, não. Não me lembro mesmo. Se der mole, eu tenho aqui... É, é a dupla do Endeavor, né? Se eu procurar aqui no BGStats... Olha, eu tenho uma partida do Endeavor. Eu joguei em 2018. Qual foi o tempo de jogo? Foi uma hora e oito, cara. Então o jogo é levinho mesmo. O jogo é levinho mesmo. Foi uma hora e oito de partida. Jogamos em quatro cabeças. Jogou eu, Arnaldo, Grande Orne, Bousada. O Bousada jogou. O Bousada... Quem conhece o histórico aí sabe que o Bousada, ele é famoso pelo apê absurdo dele. Pelo tempo que ele leva pra jogar, né? Eduardo Felipe e eu. Eduardo Felipe ganhou com cinquenta e dois. O brother Arnaldo acabou em cinquenta. Eu com quarenta e sete. Eu com quarenta e sete, Bousada quarenta e seis. E o Adolfo trinta e oito. Então é um jogo mais suavezinho. É um jogo mais suavezinho. Pra mim... Pra mim... Ele entra no jogo do Amiguinha. Não estaria interessado. Mas o Eduardo Felipe, eu sei que ele é maluco no Endeavor normal. A chance dele comprar é grande. Então é bem provável que eu vá jogar a cópia dele. Então pra mim aqui ele entra no jogo do Amiguinho. Eu vou jogar o que o Amiguinho tiver e vamos ser felizes. O próximo. Inferno. Esse inferno é baseado no Dante, não é isso? Da Divina Comédia. Esse eu tô de olho grande. Esse eu tô de olho grande. 120 minutinhos, duas horas, 3.33. Já é pesadinho. Bernando. Beleza. Porque eu li Fernando aqui, mas deu um Bernando. Designer. Ele só fez... Isso aqui é true. Não fez nada demais. True através do fogo do gelo. Da neve do gelo e tal. É o primeiro produtinho dele aí de renomezinho, né? 2024 e tal. Será? Será, gente? Que a gente põe ele num hype? Pra mim ele tá com uma cara muito boa. Olha esse tabuleiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As 9. São 9. As 9 camadas, né? O inferno é da Mosaico. A Mosaico já disse que é dele. A Mosaico já botou pra jogo? Ué? Ah, tá aqui. Não, esse aqui é da Antiguidade de V. Que eu quase tive. Porra, a Mosaico já botou pra... Ai, abriu errado. A Mosaico já botou pra jogo, hein? Maneiro. Mas tá em produção? Qual era a parada? Não, pra mim, ele é hype por causa do visual dele. Já acho ele muito maneiro. Maneiro, maneiro. Quero. 185 quero. Então, isso aqui é hype. No Brasil, ele é hype. No Brasil, ele é hype. Olha a cara disso aqui. Se isso aqui não tem uma cara boa, com um peso de 3.30 e pouco, porra, mano. Tá maluco. Isso aqui tá com uma cara muito maneira. Muito maneira. Isso aqui, pra mim, é hype. Forte. Isso aqui. Olha, isso aqui. Olha só lá. Isso aqui pra imprimir uns demôniozinhos e botar aquilo, custa nada. Hype real. Hype. Inferno. Hype. Já tem 3 no hype, só cabe 5, hein? Não falo mais nada. Ô, Marquinho, tu tá me salvando aí. O inferno é hype. Não tem pra onde correr. O próximo é o arc. Esse arc já esteve na minha mira e continua na minha mira. 3.35, 4 jogadores, ou seja, a configuração perfeita. 120 minutinhos, ou seja, mais um ou seja, né? Ou seja, 4 jogadores, 120 minutos, 30 minutinhos pra cada um. Um jogo de 3.35, com 30 minutinhos pra cada um, é maneiro, pô. É maneiro. Entrega ali com propriedade. Agora, alguém já anunciou no Brasil? Acho que não, né? Deixa eu deixar aqui a ludopédia logo aberta. Ninguém anunciou ele por aqui, não, né? Ninguém anunciou ele, não. Ó, anunciou o Mipo BR, porra. Mipo BR tá anunciado pra 2025. 4.35, 463 que era. É hype, pô. É hype. Não tem como ser outra coisa do ser hype. Tem 463 pessoas afim de um jogo que só vai ser lançado em 2025. Tá anunciado pra 2025. Será que existe um mundo que esse arque chega no Brasil, no Diversão Offline, em junho? Será que existe esse mundo? Vamos ver fotinhos. Fotinhos são lá. Ele é pequenininho, né? Mas a mulherzinha era pequenininho. Pequenininho, porra nenhuma. Aqui, eu também aqui. Comparador, eu uso outro. Parrudinho, tá? Aqui vai sair uma edição Deluxe. Vai vir com esses 3D aqui. Porra, o Mipo. E olha a miniatura, né? Versão Deluxe, os dadinhos. É, cara. Não tem pra onde correr, né? O que esse designer aqui já fez? O que esse designer aqui já fez? Porra, o cara fez o Root. O Pax, pra mim. O Off. Ó, Joe Company, eu odeio. Isso aqui não me pega, não. Esse Joe Company, segunda edição, não me pega, não. Porque eu acho muito merda. Aqui, jogo ruim, mano. Mas Root me apanha, né? Root espera no meu coração como se não houvesse amanhã, né? O Pax, pra mim, também é maneiro. Mas não é um jogo que eu sou muito maluco. O Off, eu não joguei, né? Mas Root. Cara, todo mundo quer saber qual é. Do jogo. Ele ainda é do Pax Primeiro original também. Do cara que fez o Root. Se isso aqui não é hype. Eu não sei o que que é hype. Porra, ela já tem cinco no hype. Olha o desespero. Próximo da lista. Daitoshi. Alguém botou isso aqui pra jogo, Daitoshi? Daitoshi. Ninguém botou pra jogo. Só 42 querem. Vamos ver como é que ele tá aqui, no BGG. Pesado, tá? 4, 120 minutos. Porra, tá maltratando, né? Já despertou, no mínimo, meu interesse. Olha, que maneirinha. No mínimo, despertou meu interesse. No mínimo. Dani Garcia é da escola italiana? Ah, não. Ah, tá. É do Barcelona. Fiz o Arbórea. Barcelona. Caraca, o cara tem dois jogos, tá? Ele vai ter esse. O Daitoshi. E esse, o Windmill Valley. Também tá no top 50. De S. Esse maluca é brabo. Eu vou botar... Me interessado. Eu vou botar no interessado. Mas a chance... De eu bem arrepender. E ano passado, passar vergonha aqui com vocês. Ainda mais porque ele é a Devir, né? Então, a Devir, de uma hora pra outra, vai chegar e falar, ó, chegou! E a gente vai ter que cair dentro dele, né? Eu tô muito de olho grande. Já tá anunciado pra Devir, né? Lá fora. Se tá pra Devir lá fora, ele vai chegar aqui, né? É muito difícil. Ele vai chegar aqui. Mas, enfim. Eu vou botar no interessado. Já esperando, vira vergonha. Ano que vem. Já tô esperando passar vergonha ano que vem. Por não ter... Por não ter colocado ele no lugar que ele merecia. Aí, ela tá falando bem, né? Lá fora, né? Pô, mas vamos deixar aqui. Porque esse hype real aí... Tá, tem uns aí que já vai subir. Já vai chegar lá em cima, né? Tô até vendo. Vambora. O próximo. Galacticrisis. Galacticrisis. O que que houve? O cara dormiu tão bem. Outro pesadão. 150 minutos, hein? 150 minutos. O que que esses caras já fizeram? Porra, nada? É o primeiro jogo dos caras. É o primeiro jogo dos malucos. O que é o primeiro jogo dos malucos, pô? O que é o primeiro jogo dos malucos, pô? O primeiro jogo dos malucos, pô? 3,86. Tá parruda, né? O segundo jogo dos malucos. Gourmet, né? Prime. Na boa. Vou jogar o do Amiguinho. Também aí. Vou jogar o do Amiguinho. Não me despertou interesse e nem acredito que seja um hype. Eu jogo o do Amiguinho. Sit. Sit. Vai me quebrando, né? Já tem ele anunciado no Brasil? Vai vir para a DV, né? Se vier, vem para a DV. Sit. Devir e ela. 525. Já tem o do Piri por 525? Pô, já estão mequendo a mão. 24 jogadores. 30 a 40 minutos. É um jogo leve. Mas é do... Phil Walker Harvey. Que é um dos caras mais boladões de tile placement. Tá? Eu... Vi muito disso aqui. E o visual dele me chama a atenção. Mas chama a atenção porque o Fabrício é arquiteto. o Fabrício é arquiteto. Olha para esse aqui e fica maluco. Que é isso aqui para ontem. Claro que que é isso aqui para ontem. Eu quero. Um jogo sobre formação de cidades. Feito... 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 Pelo... Phil Walker Harvey. Que é um dos caras mais tops no mundo de tile placement. De colocação de peças. Então, eu não boto no hype porque ele nem um jogo pesado ele é. O visual dele me gera um interesse. Me gera um interesse. Beleza? Então, cities eu boto no interesse. Não tenho a menor sombra de dúvida. Let's go to Japan. Esse aqui eu não estou dando nada para ele. 2 e 14, papapá, papapá, jogo de quê? Close draft, set collection, simultaneous active selection, solo, solitaire, storytelling. Eu acho que teremos o primeiro Tá de Sacanagem da Noite, tá? Teremos o primeiro Tá de Sacanagem da Noite. Pô, acho que meu... Acho que meu... Ah, não. Eu não estou ouvindo nada. Aí o meu fone desabilita. Eu me mostro isso aqui. Let's go me... Não, não é nem pelo nome. O nome já me lembra aqueles jogos de tipo... Aquele que saiu... Aquele World Traveler da Galápagos que eu achei bem ruim, cara. Bem ruim. Mas, ó, não está me pegando, não. Pensei que fosse aqui ter um triviazinho. Teremos o primeiro Tá de Sacanagem da Noite. Teremos o primeiro Tá de Sacanagem da Noite. Vambora. Tá de Sacanagem. Tá de Sacanagem. Olha, tem que meter cinco aqui embaixo. Esse já é o primeiro ali. Tá de Sacanagem. Não vai rolar. Esse Let's go to Japan, pra mim, não me engane nada. O próximo, Salt Fjord. Salt, Salt Fjord. Já tem mais bagulho viking vindo por aí, né? Um a quatro jogadores, noventa minutos, peso três. City Building me pega. Dice Farming. Mecânicas. End Game Bonus. Incrume. Tile Placement. Variable Player Powers. Variable Setup. Work Placement. Ó, mecânicas que me pegam. Ah, do Ostebae. É do Ostebae. E do Alive. Pô, eu gosto desses dois designers. Esses dois designers eram jogos que eu gosto bastante, ó. Ostebae, ó. Fez o Avena. E só o Avena que eu gosto dele, né? É só o Avena que eu gosto dele, é só o Avena. O Skate também é maneirinho, mas do top dele aqui, só o Avena, né? O Bad Company, do Capital Lux, achei mais ou menos. Mas esse maluco aqui, já é outra parada, né? O Avena, o Avena e o Bad Company, que é do Revival. O outro cara também fez o Revival, não fez? Ele fez o Revival, fez o Santa Maria. Eu gosto desses caras. Eu gosto desses caras, pô. Revival é muito bom. Os melhores jogos que eu joguei esse ano. Revival, Santa Maria. Essa coisa é interessada. Tô interessado. Derações de Forth, I have some chance. But, in the 19th century, I have some chance. Eu tive a oportunidade de alcançar o Rio do Cáscoa no noroeste da Noruega. Olha. A carinha. A carinha, na que é maneiro. Não é de viking, não, né? Já é do século XIX. Eu vou botar no interessado, tá? Por causa do peso dele. Se ele fosse um pouquinho mais pesado, talvez seria um hype. Mas ele tá com cara de ser um jogo bem levinho, bem gostosinho de jogar. Do nível de interesse. Não de hype boladão. Hype boladão. Vamos pegar aqui, ó. O pessoal de Fijões, vamos deixar no interessado. Tá maneiro aqui. Interessado, tá honesto. Tá honesto. Gosto de designers e tal. Esse aqui, o Conscious Mind, vou deixar no interessado também. Deixa no interessado. Pesadinho, um 4. 1 a 4 jogadores, 120 minutos no máximo. Contrato, bônus de fim de jogo, melting and explaining. O que que porra é essa? Melting, melting and explaining. Open drafts, movimento programado. Que becane que é essa, cara? Que tipo de jogo é isso aqui? Ah, são cartas que vão sobrepondo as outras. Essa é a pegada do rumo, igual ao jogo do chão. 4.7 de peso, né? 120 minutos. O que que esses desenhos aqui já fizeram? O cara não fez nada, era o primeiro jogo dele. Eu sei que já fizeram, se é o West, é maneiro, hein? O cara do Wender, ela disse, o Inter. É o meu interesse, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado. Ele vai ficar no meu interesse. E me sinto assim, tipo, ah, é hype e tal, não sei o que. Ele tem o meu interesse. Tem cara de ser aquele joguinho quebra... Quebra cuca, não, funge cuca. 4.7. Eu continuo colocando ele no meu interesse aqui, ó. Continuo interessado. Continuo interessado. Bom, aqui, ó. O Mindy Mill Valley, que é a do carinha que eu falei lá pra vocês agora há pouco. O Dani Garcia, né? O cara do Barcelona e do Arbórea. Eu vou deixar ele no mesmo lugar. O Daitoshi já tá lá? Já tá. O Daitoshi já tá aqui. Vou botar ele também junto aqui, ó. O Indivíduo. Interessado. Quero saber qual é desse maluco aí. Pelo Mosaico? Pô, a Mosaico tá uma máquina, hein? É na hora do vídeo eu virar amigo deles. O Indivíduo Vare aí. Tá anunciado pra quando? Vale dos Moinhos. Vale dos Moinhos. 3.56. Ué, já tá aí no mercado já? Já tá na pista? Já lançou? Como é que tá o peso dele? 2.93 é feminizinho, né? Vai ser um feminizinho, né? Deixa eu perguntar aqui pro meu amigo, que é amigo dos caras de lá. Se ele já botou alguma coisa do mundo de novo aqui. Não, ele tá com outro. O jogo que esse meu amigo tá é outro jogo deles. A gente vai jogar quarta-feira. Paciência. Paciência. Então, ó. O Indivíduo interessado, eu vou botar aqui no jogo do amiguinho, porque daqui a pouco meus amiguinhos vão ter. Eu vou jogar deles. Bora lá. Galileu Galilei. Esse eu tô no hype. Eu tô no hype real dele. Bom, mas que ele tá com aqui como se ele fosse leve, né? E ele é do cara que tá com três jogos emplacados aí no top 50, né? Essa é a carinha do Galileu Galilei. Esta é a carinha do Galileu Galilei. Ele tá com um a quatro jogadores, 80 a 130. Pô, 130 minutos pra um jogo de dois de peso. Tá estranho isso, né? Vocês não acham isso estranho, não? Vocês não acham, não? Estranho isso. É, é, pelo tema, né? Mas dois de peso, 130 minutos? A chance desse jogo ficar repetindo um monte de coisa? Você tem cinco ações disponíveis. Action Draft Majority Área Deck, Bag & Pool Build Eu vou botar no jogo do amiguinho. Porque eu tô achando muito estranho esse dois de peso e esse 80 minutos de mínimo. 80 minutos de mínimo é uma hora e vinte. Pra um jogo de peso dois. Eu, particularmente, tô achando muito. Tô achando muito. Tô achando muito. Tô achando muito. Eu vou botar aqui, num primeiro momento, no jogo do amiguinho, tá? Mas existe a possibilidade de a gente passar vergonha no que vem. Essa editora aqui é... Qual é a editora que tá vendo? Deixa eu ver uma hora aqui. Podemos passar vergonha no que vem? Podemos. Mas o jogo do amiguinho tá suficiente. Esse aqui, Tir Nanog. Tir Nanog. Isso aqui tá com a cara. De ser aquele jogozinho de 1 a 5, 3 a 45 minutos, 2 pontos de uso. Family Game. Né? Pararim, pararim. Porque vai ter gente falando assim, Ah, isso aqui parece expandor. Um absurdo, né? Um absurdo, né? A ilustração tá maneira. 1 a 5 jogadores. É um card game. Gerenciamento de mão, open draft e work placement. Na boa. O que esse cara aqui já fez? Isso aqui pra mim é tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tirtog. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Acabou Num jogo do amiguinho Não me despertou interesse Porra, hype nem fudendo Beijo, querido Votem aqui ano que vem Adas Dream Versão em inglês Adas Dream 1 a 4 jogadores 90 a 120 minutos 4 de peso 2 horas, 4 de peso Tá numa configuração que eu acho maneiro Tony Lopes O que esse Tony Lopes já fez? O Adas Dream é o jogo melhor colocado Depois é 8.352 É o do airmail É Mas ele não fez muita coisa não Mas Desperta em mim Uma certa Curiosidade Por causa do peso É aquele jogo pesado Que vai rápido Tem a ver com cultura celta Com certeza Com essa quantidade de De letra aí Pra falar a parada Deve ser isso aí mesmo Ó Tem uma carinha boa Se ele conseguir entregar um jogo pesado Em duas horas Sacou? Eu vou colocar ele E merece minha atenção Podia ser um hype Talvez se eu conhecesse melhor O trabalho dos caras Né? Mas O interesse Ele já despertou de mim Já vem aqui O interesse O único que eu joguei O único Que eu joguei Da lista Rock Hard 1977 Joguei Minha amiga Querida Nádia Do experimento 237 Comprou Na verdade Foi o Rafa Rai O marido dela Não Foi ela Porque ela Ela que foi pra viagem Ela foi pra Gin Con E trouxe O Hard O Rock Hard 1976 Joguei E vamos conversar Sobre ele agora Tá? Ele é um 12x5 player 90 minutinhos E é um jogo leve E ele é um jogo leve Ele Ele é um jogo Tá? Família Ele não é um jogo pesado Ele tem Bônus de final de jogo Eventos Que já gosto Gosto de eventos Todo mundo Já sabe que eu gosto De coisas Que mudam Cada rodada Como vai jogar Set Collection Variable Player Powers Isso é muito maneiro Eu joguei com um baixista Com um contrabaixista Que A habilidade dele Era ser de Superstar Então Ele Tinha a banda dele Ele faz o som dele Só que ele era convidado Pra jogar Pra tocar Com outras bandas Então o poder dele É que ele podia tocar Nos shows Que as outras pessoas Já tinham ido tocar Como se fosse um convidado especial Eu achei bem maneiro Agora Minha primeira Minha primeira crítica Sobre ele O work placement Dele O alocação De trabalhadores dele Não tem nada De inovador Nada Absolutamente Nada De inovador Aqui ó Vou abrir aqui O tabuleiro Isso aqui é protótipo Cada faixa dessa aqui Amarela Verde Vermelha É uma hora É uma fase do dia O amarelo Seria o dia e tarde O verde Seria a noite E o vermelho Seria a madrugada E você aloca Pra cada fase Dessa aqui Uma O teu cara Pra fazer O que tu vai fazer Então de manhã cedo Você pode chegar E gravar Ou fazer uma aula de canto Fazer uma paradinha dessa Ou gravar um disco Gravar um CD Dentro de uma Gravadora No segundo Você pode fazer A apresentação em bar Se você estiver começando Ou pode fazer A apresentação em show E no terceiro Tu vai pra putaria Tu vai pra night Tu vai dar entrevista coletiva Tu vai dormir mais cedo Ou tu vai trabalhar de madrugada Pra conseguir mais dinheiro Tá Porque o jogo Ele vai evoluindo Vai chegar no momento Que tu vai trabalhar mais de madrugada Tu já virou um rockstar O seu objetivo É virar um rockstar Sacou? E no jogo Tem as paradinhas Aqui você tá vendo aqui Tem umas cartinhas de bala Você pode usar doce Você pode usar doce Quando você usa um doce Você faz mais ações Eu não preciso dizer o que é o doce Então cada um aí Interpreta O que é o doce Beleza? Mas quando você usa o doce Tu fica mais boladão Pra trabalhar mais Porém existem consequências Que a utilização de doce Pode trazer pra você Se é que vocês não têm Vem esses dinheirinhos Bem maneiros no jogo Tem foto dele no Instagram Do Aftermath Quem não segue o Aftermath No Instagram Vai lá ver Isso aqui é muito maneiro Que é Isso aqui é como se fosse Aqueles botões Do amplificador Que você vai subindo As suas propriedades Você precisa ter Certo número de coisas aqui Pra poder fazer As apresentações E aqui é o Royalty O quanto você vai receber Pelas suas músicas sendo tocadas É muito maneiro É muito maneiro As palhetinhas Que é a marcação de ordem de turno Aqui a edição Deluxe Tem esses adesivozinhos aqui É bem maneiro É bem maneiro É bem maneiro Aqui já é a versão final Essa aqui é a versão final Do jogo As balinhas aqui Pra tu usar Mas enfim O que que o Fabrício achou Pra falar da minha declaração final aqui É Você não monta uma banda Você quer ser um potstar A sensação que eu tive E aí vou Deixa eu ver se eu faço Ah Tem uma foto aqui do tabuleiro Olha que maneiro Esse tabuleiro aqui É bem maneiro Então olha aqui Os controlezinhos Pra você poder fazer Royalty O Craving É o quanto você tá doidão Pelo uso da bala Sacou? Nunca Nunca serei um hotstar Mas o que acontece É da música do Runway Da moça do Runway Isso aí O que acontece Você não monta uma banda Você se preocupa só com a sua carreira Você é um músico Que você quer fazer os seus shows Então não é sobre banda É sobre o músico Qual é a sensação Que eu tive jogando O Rock Hard Em 1987 Sabe quando você vê aqueles filmes Que contam a história De um rockstar e tal Que tem um momento do filme Que rola tipo um time lapse Que ele vai pular Do momento que ele trabalha No açougue Ou que ele trabalha Na cozinha de um bar Até ele gravando Ele botando a voz Na música Não sei o que Até ele fazer o primeiro show dele Sabe quando rola aqueles time lapse Nos filmes Eu me senti assim No rockstar Porque Cada rodada É um mês do ano E você tem seis meses Pra fazer sucesso Pra você virar um rockstar Então cada mês É uma rodada do jogo Que você faz coisas De manhã De tarde De manhã e de tarde À noite Ou de madrugada E você vai montando A sua carreira Então a sensação Que eu tive É que era um time lapse Da história Do meu personagem E não a formação De uma banda Aquele trabalho Do cara ser melhor e tal Era uma coisa bem rápida Que passava Tá Eu me decepcionei Em um pro jogo Eu gostei muito do jogo Eu achei ele bem gostosinho De jogar Ele é um jogo leve 2.65 É um jogo dinâmico É um jogo rápido Não tem várias camadas estratégicas Não tem nada revolucionário Com relação À alocação de trabalhadores Nada É aquele alocação de trabalhadores Normal que você tá acostumado Quem vai primeiro faz isso Quem for depois Vai ter penalidade E por aí vai Sacou? O que me pegou É que eu entrei no mundinho Eu entrei forte No mundinho do jogo Eu me senti mesmo Virando um rockstar ali Dentro do jogo Tá? Se eu não tivesse jogado ele Ele ia entrar aqui no interessado Mas eu já joguei E os meus amigos têm Então eu não vou comprar ele Eu não compraria ele Se eu ganhasse, beleza Mas não compraria ele Então o que eu já fiz Foi jogar o do Amiguinho Joguei o do Amiguinho Mostrei dele Acho interessante O tema é muito maneiro Mas mecanicamente Não tem nada revolucionário Nada revolucionário Tem os que lá Se tu não vai pra night Se tu não vai pra night Se tu vai pra boate Se tu vai pra do C11 De acordo com a intensidade Do que você fez Você vai jogar Mais Você vai jogar em primeiro Ou em último Na próxima rodada Então tirando isso Tudo muito mais do mesmo Então tipo Não é revolucionário É algo que tipo Ah, vamos fazer isso O próximo Black Forest Esse aqui Vou falar uma parada Que eu acho Que eu não poderia falar Já tá Anunciado por alguém No Brasil Gente, eu só quero digitar aqui O que que eu acho Então O Black Forest Eu não joguei Mas Mas Tinha ele no Ludopatas Ano passado Eu vi uma galera jogando E o dono da MipoBR Que era a dona do jogo Então existe a possibilidade A MipoBR trazer Sim Mas também não significa Porra nenhuma Não é só porque O dono da MipoBR Tem O Black Forest Que ele vai trazer Pro Brasil Tá Todo mundo Falou muito bem dele Todo mundo Falou muito bem dele De 1 a 4 jogadores 60 a 120 minutos 3 de peso Mecânica É Crescimento automático De recurso Bônus final de jogo É Once per game Abel 7 collections Solitar E tem mais 3 mecânicas Então Eu Fabrício Talvez tenha a possibilidade De jogá-lo em novembro Porque vai ter um outro evento Que estará Eu meio que a dona Kátia Porra dona Kátia Minha mãe mandou mensagem Aqui eu tenho que ver galera Mas não É uma outra palavra Para resolver depois Dá para resolver depois Mas o que acontece aqui Esse Black Forest Estava lá Eu não sei se era Versão de protótipo Não sei qual era Mas tinha um Black Forest Desse lá Posso estar falando merda? Posso estar falando merda Mas era alguma coisa Parecida com você E está aqui Beleza? Se eu confundir o jogo Eu vou explicar para vocês Depois disso Mas ele fica ligado No Instagram do Aftermath Que é por lá que eu vou falar Não vou abrir uma live Só para falar disso Então existe a possibilidade De novembro No evento que eu vou De jogar Esse jogo E de consertar Essa informação aí Que eu posso estar falando merda Mas tem Eu vi A galera jogando Uma paradinha dessa aí Um jogo diferentão Desse com uma caixazinha Desse diferentão Será que é? Não sei Mas enfim Vamos torcer para que seja Para mim Para mim Eu vou colocar ele no hype Agora aqui O tema me pega O tema me pega O tempo dele é ok 2 horas e 3 de ponta Ele é um jogo mais elaboradinho Então eu acho Que vale a pena A gente conversar sobre isso aí Beleza? Deixar ele no hype Vamos para o próximo Da lista Menéfia Menéfia está com o cara De ser daquele Daqueles malucos lá Que faz o Os jogos lá Dos árabes lá Não tinha esse? Para de ir? Vamos ver aqui Se eu estou falando merda É o cara do bambu Do bitocu Porra Aqui É da galera Do sabica Isso, isso, isso É esse aí mesmo É esse aí mesmo É esse cara aí mesmo Cara Eu tenho uma dívida moral Com esse maluco Porque eu esculachei O bitocu em 2022 Eu esculachei O bitocu em 2022 Para que um nome Um jogo com esse nome Não podia ser bom E foi o melhor jogo Que eu joguei em 2022 Foi meu top 1 em 2022 Já estou até com saudade De jogá-lo de novo Então Para mim Nesse primeiro momento Esse Menéfia aqui De 1 a 4 120 minutos 2 horinhas E com 3.25 de peso Com esta cara Com esta cara Olha só que jogo maneiro Com umas imagens aqui maneiras Por que eu fico aqui na imagem Tendo pulado aqui Agora vai Com esta cara A chance deste jogo Ser ruim É muito baixa Sacou? E já está anunciado por alguém? Já está anunciado por alguém? Ah não, né? Mas está com a cara de mosaico Não está com a cara de mosaico? Não está com a cara de mosaico? Está com a cara de mosaico Só 33 querem Cara Eu, Fabrício Sem humildade nenhuma Vou botar o Menéfia no hype real Daqui a pouco Antes de que fechar a live A gente vai discutir O que vai cair daqui O que vai cair daqui Mas agora é isso aí É isso aí 1, 2, 3, 4, 5 Já tem 6 Tem que ficar só 5 E está faltando gente aqui embaixo Tá? E está faltando gente aqui embaixo Só digo aí Temos que botar 3 ali embaixo Não está de sacanagem 3 Andrômedas Edge Já foi anunciado pela Galápagos A Galápagos anunciou no último Spoiler Fest Os amigos meus que jogaram Gostaram Acharam maneiro Mas eu vou ser bem sincero Mas eu vou ser bem sincero 2 players 160 minutos 2 a 4 players 160 minutos 3.62 Porra Para jogar ele Jogo do amigo Esse do jogo do amigo Para jogar ele Eu jogo o Eclipse Por exemplo Ah Fabrício Não tem nada a ver Sei que não tem nada a ver Eu podia vir e falar assim Não Tem essas fichinhas aqui Para pegar Eu sei que não tem nada a ver Com o Eclipse Está tranquilo Não estou comparando Mas eu estou comparando Em termos de tempo 160 minutos 3.62 Ele está Porra Naquele pezinho ali Naquela meiuca ali Para mim Eu vou ficar Com o jogado amiguinho Vou ficar com o jogado amiguinho Posso me arrepender ano que vem Quando a gente fizer A validação dessa CPI Posso Mas é uma vergonha Que eu escolhi passar sozinho Está aí Cadastrado Vai ficar no Youtube Eu escolhi passar sozinho Essa vergonha aí Então eu vou botar O Andromedas Ed No jogo Do amiguinho Pode acontecer Da Galápagos Amanhã Mandar uma mensagem Falar Os lançamentos de outubro É o Andromedas Ed Você quer? E eu Hipócrita que sou Vou falar Quero Quero Ah beleza Vai acabar o embargo No dia 15 de outubro Tem que falar sobre ele A partir do dia 18 Aonde eu assino Mas que eu vou falar não Não vou Mas eu vou jogar o do amiguinho Até o momento Que eu não fui comprado Ou corrompido Eu vou jogar o do amiguinho Mas se amanhã A Ju Ou a Marina Mandar a mensagem Falando São os lançamentos de outubro Tu quer seu vendido Eu falo Quero Tu joga esse Andromedas Ed Na minha cara Eu quero Na minha caixa postal Pode mandar Eu já tenho até o endereço Não preciso nem digitar nada É só falar sim Sacou? E o jogo vai vir Existe também a possibilidade De elas cagarem pra mim? Existe Então a gente trabalha Com uma variedade Com uma opção aí De possibilidades Cada um que Cuide do seu O problema é que No meu ciclo de amizade Eu seria o único Que compraria o Andromedas Ed Não, pô O Godilon não jogaria, não? Fabinho A rapaziada que jogou O Cthulhu Wars Joga esse jogo aí, pô Não fale Senão vou na sua casa Te acorda Quem é Galápagos? Faz isso não As crianças são muito gente boa Mas Fabinho O Godilon jogaria Rapaziada lá Que jogou o Cthulhu Wars No teu aniversário Que a gente jogou lá Jogaria Teria caô, não Mas eu boto no jogo Do Amiguinho Se eu receber uma mensagem Da Galápagos Falando sobre ele Eu me vendo E boto no interessado Do Amiguinho Que podia Sem problema nenhum Tee Garden Jardim do Chá O Chazinho do Zete 2-4 Jogadores 120 minutos Peso 3 Me pega É do MVP De Essen Tá com esses 3 jogos Bombando aí E tal Declamador Declamador Workplace Cara Isso aqui Eu tô interessado Eu não vou botar Tudo do cara Lá em cima não Eu vou botar O Tee Garden Não interessado Tem interesse Mas 80% De certeza Que ano que vem A gente vai se arrepender De não ter colocado ele No hype real Isso é fato Essa vergonha A gente escolhe aí Passar no débito Alguém aqui no Brasil Já falou sobre Tee Garden Vamos ver aqui Alguém já falou Sobre Tee Garden Não Poucos querem Interessado Vai ficando interessado Tá de bom tamanho Interessado Não vai abalar Muita coisa não Interessado Tá de bom tamanho Agora Esse aqui É hype pra mim World 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 Ordem da palavra World Order Ordem mundial 2,4 jogadores 90,120 minutos Peso Ainda não está Desenvolvido Porque a galera Não jogou Tem nem foto dele Tem nem foto dele Só tem aqui O Rado Mandando O papo Sobre ele Mesmo sem ter nada Mesmo sem ter nada World 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 É É hype real Porque São dos mesmos É do mesmo Designer Do Hegemony Se o Hegemony Foi hype ano passado O que esses malucos Passaram O ano Desenvolvendo E preparando Esse World World Order Não está de brincadeira Isso é hype Todo mundo Vai querer jogar O jogo novo Dos designers Do Hegemony Ponto final Acabou Isso aí Geopolítica Mais um jogo De geopolítica O jogo tabuleiro World Order Simula As relações As relações modernas Internacionais Eles pegaram 2010 Como padrão Então são os poderes dominantes Em 2010 United States China Rússia E União Europeia São quatro jogadores Cada um vai jogar Com um desse Cara Na boa Todo mundo quer Poder falar mal Do 2x Sensacional Todo mundo quer Jogar o próximo jogo Dos caras Eu já vou botar Ele aqui na frente Aqui ó Que esse aqui Não vai sair nem Fudendo daqui Que esse jogo Todo mundo quer jogar O próximo jogo Dos caras Do Hegemony Não estou mentindo Para ninguém Isso é a má pura É verdade Rebuff 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 do Kinesia Mas não significa Que é hype Vamos lá Rebuff 2x4 jogadores 45, 60 minutos 2.33 Levinho Família Tile Placement Kinesia Bonitinho Carinha boa Olha isso aqui Lembra um Torres Lembra um Torres Lembra um Torres Eu vou botar aqui No Interessado Interessado Acabou Interessado Faltam 3 Faltam 3 Espaço No Tá De Sacanagem E já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 E tem que tirar 2 do hype real O Rebuff do Jogo do Amigo Vamos botar no Jogo do Amigo Que pra ele cair Que pra ele cair que tá de sacanagem Não vai custar muito não Vambora O próximo da lista Explorers Explorers of Navoria Navoria Outro jogo levinho Designer É você que vai me dizer Se eu continuo lendo ou não Fez porra nenhuma O primeiro jogo dele Action Draft Endgame Bônus Income Set Collection Track Movement Work Placement Diferente Work Placement Types Diferente Work Placement Magic Ranger Meu irmão Ó A chance disso aqui Ser o novo Bitoku E eu botar ele No Tá De Sacanagem Não existe Tá Mas tá bem bobinho Bem levezinho Tá De Sacanagem Não quero nem pensar Não quero nem desenrolar a ideia Fênix New Horizon New Horizon New Horizon 1 a 4 jogadores 120 minutos 3.53 Tá naquela média Que eu curto né Vamos abrir aqui O designer O que esse cara já fez Nada que me chamasse Atenção Nada que me chamasse Atenção A cara dele parece boa Parece ser boa Parece ser boa Tá com uma cara boa Um ano Do merda no mundo Aerostyle Board Games Assumo controle Do Team Um task dele Isso Ah Você vai ter que Recolonizar a Terra Tema meio batido Já né Já né Jogo do Amiguinho Agora Agora esse último O tema me pega Absurdamente Tá Esse Lutier Eu olho pra ele Eu vejo que ele é um jogo Que eu vou amar Como eu amo O Matriot Gente O da Devir Qual o da Devir Tô esquecendo o nome agora Não é Matriusca não Qual o da Devir gente Me salva aí Que eu gostei Que eu gostei pra cacete lá Que é pra fazer lá O do O do Do Beethoven De música clássica Lá Caralho Esqueci Esqueci Vamos gente Qual o nome Qual a geral Esqueceu Largo Isso aí Outros lançamentos Lacrimosa Foi Matriusca Lacrimosa Isso O Lacrimosa Eu gosto Absurdo Sou maluco nele O que esse Lutier Vai me dominar Não tem como Não tem como Esse jogo Porra Ainda é do cara Do Destilid Não tem como Não colocar esse jogo No hype É do cara Do Destilid Eu sou apaixonado Por Destilid Esse jogo É hype O Lutier é hype Ninguém Há um senhor No Brasil Não Me possuo Lutier Ninguém 122 pessoas No Brasil Querem Isso é hype Lutier Transporte Player Aqui não é sobre fazer música É sobre Lutier Que é a parada Que faz os violinos É isso É isso É isso Rapaziada É isso E agora temos um problema Temos que colocar Dois lutais Sacanagem E esses dois Não podem sair lá do hype O que sair do hype Tem que ir para o interessado Ou para o jogo do amigo E temos que tirar dois Do hype Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Temos que tirar dois do hype O que vocês sugerem aí, chat? O que vocês sugerem? Endeavor para baixo Cara, já botaram o Endeavor Vamos lá Não tá de sacanagem, né? Ninguém quer arriscar nada Ninguém quer botar para jogo Nada aí, não Vai sobrar só para o Endeavor Até agora? Ó Beleza A gente põe o Endeavor Que tá de sacanagem Agora Do Max 1 de 5 lá Do hype real Me dói muito falar isso Mas eu vou ter que tirar o Civolution Porque dos que estão aí O Civolution Mesmo sendo do Feld Porra, cara Eu acho que antes de tirar o Civolution Tem que sair outro Eu acho que antes de tirar o Civolution Tem que sair outro Por exemplo O Black Forest Sairia antes Sai o Inferno Então a gente tiraria o Inferno O Civolution E o Black Forest Em Black Forest Também pode Também pode Show Será que o 7 vale tanto? A gente tem que o 7 É o top 1, né? Do Hotness lá, né? É complicado Bater de frente com ele, né? Dizer que o 7 Não pode ir, né? Hein? Ó, pra gente empatar aqui Eu acho que a gente poderia chegar E pegar o T-Garden E botar no jogo do amiguinho, né? Porque o T-Garden A gente chegou a falar sobre isso no chat, né? De botar o T-Garden no jogo O Jogo O Jogo O Jogo O Jogo O Jogo do Amiguinho E a gente fica nisso Fica nisso não Falta um Não tá de sacanagem, pô Tem que pegar um aí E jogar lá, né? E aí? E aí? Qual do Amiguinho Que vai ficar de sacanagem Qual do Amiguinho Vai ficar de sacanagem Será que esse do Foguete A gente bota lá Não tá de sacanagem Esse aqui O Galacticruise Hein? Jogaria um Edmil pra baixo Olha, existe esse mundo Também, né? Eu ficaria aqui Entre o Indy Mil E esse Galacticruise Esse Galacticruise O Rock Hard Eu não acho que é sacanagem Porque ele me entregou Uma experiência muito maneira Jogando Então como eu joguei ele Eu não acho maneiro Eu simplesmente chegar E tirar ele fora Galactic desce E aí? O Indy Mil Ou Galactic Qual é o que a gente vai passar Menos vergonha Do que vem Na hora Hein? Qual é o que a gente vai passar Menos vergonha Do que vem O do Galileu Por mais que eu curte o tema É o mais estranho Pelo tempo Ele é leve E pede mais, né? Ele é leve E pede mais tempo, né? Isso tá pegando a gente Aqui nessa decisão Pô, a gente tem que bater Esse martelo aí Tem que descer um Tem que descer um Um do jogo do amiguinho Um do jogo do amiguinho Cara, eu acho que a gente vai passar Menos vergonha Se eu fosse Galacticruise O Galileu O Galilei E o Indy Mil Vale Eles estão por aí Eles vão chamar Atenção Eu já tô preocupado Com a vergonha Que eu vou passar daqui a um ano Quando a gente for analisar isso aqui Eu acho que o Galacticruise Ele vai impactar menos Os designers Sacou? Os designers não são assim Tão tchurururub Sabe o que é? Né? A gente vai falar Que eu vou falar assim Gente Sacou? Eu não vou chegar Ano que vem E falar assim Porra Joguei o Galacticruise E gostei Ele foi o top 1 De 2024 Ou ele vai ser o top 1 De 2025 Acho que eu não vou falar isso Galactic desce Né? Então isso aqui Galacticruise Fecha Não tá de sacanagem Então a gente fica com isso aí Hype real Ordem mundial Sete Arcs Menéfer E o Luthier Como hype real Interessado Daitoshi O Siris Saltif George Unconscious Mind O Adas Dream Inferno City Evolution O Black Forest Jogo do Amiguinho Windmill Valley Galileo Galilei Rock Hard Andromeda Zed Rebuff Fenix New Horizon E Tee Garden E o tá de sacanagem Acho que o mais tá de sacanagem De todos É o Let's Go Tee Japan Esse aí É todo de sacanagem Os outros Corre o risco De a gente passar vergonha Corre o risco De ano que vem A gente passar vergonha Com isso aí Com esses aí Beleza? Save and Download Vou salvar essa imagem aqui Porque eu vou postar ela amanhã no Instagram Do Tier List Mas enfim Gente, é isso Acho que tá honesto Vai ser menos vergonha do que foi de 2022 Com certeza E talvez a vergonha igual de 2023 Nada passe muito disso aí não Acho que é isso aí Não vai mudar muita coisa não Tranquilo? Rapaziada Obrigado aí pela participação de vocês A gente tava um tempão aí sumido De fazer live Foi realmente complicado Arrumar tempo Trabalho Montar planilha Faz aquilo Faz isso Mas enfim Eu não podia deixar De fazer Tanto o sorteio Dos apoiadores do canal De quem fortalece o canal Se você quiser vir Apoiador do canal É só procurar pelo LivePix Lá no Instagram do Aftermath Acho que aqui também tem Se tu digitar Exclamação LivePix Eu acho que ele mostra pra você Ou assinatura Ele mostra o link pra você aí Pra você fortalecer a gente Mas se você estiver vendo isso no YouTube Tá na descrição do vídeo Link pro LivePix Pra você virar Apoiador do canal E participar dos sorteios Que a gente faz mensalmente Pra quem fortalece o canal Beleza? Rapaziada Muito obrigado Pela companhia de vocês Deixa eu ver se tem alguém Da galera aqui Foi maneiro, né? As tier list sempre faz sucesso Mas faz muito tempo Que eu não fazia e tal Tava meio complicado De horário pra fazer Mas acho que funcionou Deixa eu ver se tem alguém Aqui da rapaziada Vou mandar vocês lá Pra vida do Ney O meu brother Ney Cadê o Raid aqui? Raid, Raid, Raid Como é que eu mando Raid aqui agora? Raid, isso aqui Vou mandar lá pra Guilda do Ney Guilda do Ney Beleza? Rapaziada Muito obrigado Tamo junto Isso vai ficar no Youtube depois Segue o canal aí Se inscreve Faz tudo que você possa fazer Pra fortalecer a gente Beleza? Tamo junto Beijão, forte abraço Até mais aí Tchau 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 Obrigado.